Piscina e Amor E aí levei, isso aqui tá bom demais E aí levei, que delícia demais Piscina e Amor, Piscina e Amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscina e Amor, Piscina e Amor Bom pra gente se beijar Ah, que momento eu nunca vou te esquecer Mais uma parte dessa história entre eu e você E aí levei, isso aqui tá bom demais E aí levei, que delícia demais Piscina e Amor, Piscina e Amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscina e Amor, Piscina e Amor Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar E aí, levei, aqui tá bom demais E aí, levei, que delícia demais Se me amou, se me amou, ótimo pra gente namorar Se me amou, se me amou, pra gente se beijar Ah, que momento eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história entre eu e você E aí, levei, ele disse até Se me amou, se me amou, pra gente namorar Se me amou, se me amou, pra gente namorar Se me amou, se me amou, pra gente namorar Se me amou, se me amou Eu prefiro a bica do Ibu, Wagner Assis.com, Thales, João, Marcelinho do Ibu Betis Vip, Betis Vip, Betis Vip